3G Plus de Classic Progress Novo B.Carlos and Driver One, Moniga Julião Arroz e sexta-feira, dinheiro e machucadas Minha brora no bairro não te dá, não curta e não dá mais na boa Cabo e dimida não, fita é camiseta e estressou Ambiante nas danais, disse a madame para cuidar De putos na casa, graças a Deus de mim pai Vida é solteira, sem trejo ali Névoa cacau de férias, nenhuma maneira de viver minha vida Névoa cacau de férias, nenhuma maneira de viver minha vida Névoa cacau de férias Brora já tão chateados demais com essa demora de Se fala mãe canabai, então vai ficar Névoa cacau de férias, nenhuma maneira de viver minha vida Névoa cacau de férias, nenhuma maneira de viver minha vida Brora, sei no baza Está já na hora Camiseta atrás evapora Brora, you know, this is time This is time Ambiante nas danais, na hora Ambiante nas danais Ambiante nas danais Com minha vida Ambiante nas danais Ambiante nas danais Quando vocês tornam uma vez, você não pode passar e ver o seu fome. Eu não deixei ninguém! Quando vocês tornam uma vez. Você não pode passar e ver o seu fome. Eu não deixei ninguém! Eu não deixei ninguém para sempre, Eu estou chegando atrás da parada. Eu não deixei ninguém para sempre. Eu não me quero mais! Eu estou falando pra sempre. Digo meu Valawasca não está na linha que nós Pra ver que a mista de novo Briga com senhorita Bovita, bodicha, bobinja Tudo só fixe e palia Damas que chuna, negas que sueguem Hoje é só loucura Garrafas na fresca, cari na grelha Não arrepenta que é festa É o Guiwan O próprio droga de Antula Tanto demora Até que o bico ficou chateado Hoje é sexta-feira Vamos curtir, deixem ubicá-los Xavalas pausado na piscina Arrasta-se e abra o champanha Sexta é dia dos homens Moniga ou xí, líquida dito Quem quer vir na festa Que esquece a esposa Se vieres tragar a party Eu te mando embora Carabajarincão, carabajarincão 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 Tchau, tchau.